Bem-vindos Clientes Alimentar, segunda maluca, segunda sem lei. Lucas mostra toda a bancada com gentileza. Olha só carne top, galera. Olha aí para vocês verem, vocês já sabem que aqui na Alimentar você compra todos os tipos de carnes novas, carne gorda para o seu churrasco, não é não? Bora, vou mostrar agora. Vou começar aqui com a picanha de prima, grill. Gente, olha a gordura disso, que coisa linda. A valor dela, R$ 96,99 o quilo. Só R$ 96,99 com uma picanha pequenininha dessa. Está com preço espetacular, não é não, Lucas? É isso aí. Próximo agora vai ser a costela sem osso de prima. Olha gente, tem até marmoreia, essa costela sem osso é espetacular mesmo. Valor dela, tem dois valores inclusive, R$ 39,99 o quilo se você comprar no abuso. Mas se você preferir caixa, R$ 34,99 o quilo. Espetacular o preço, hein? Próximo agora vai ser o peito porcionado. Olha aqui, vou mostrar para vocês que coisa linda. Olha, o valor desse peito agora é R$ 34,99. Só R$ 34,99 você leva o quilo desse produto maravilhoso. Serve até para a grelha, tá bom? Bora para o próximo agora. Picanha espetacular mata bolha. Olha gente, que coisa linda. Olha, vou mostrar outra peça para vocês verem que coisa maravilhosa. É, algumas tem um pouquinho de falha, mas olha o tamanhozinho dessa peça. Valor dela, R$ 69,99 para a caixa fechada. Ou se você preferir levar no avulso, R$ 74,99 o quilo. É espetacular esse valor. Mas agora, gente, para matar a concorrência de raiva, olha o tamanho desse produto. Esse aqui é o filet mignon, sem cordão, extra limpo. Só um pedacinho mesmo do espelho. Mas olha o preço desse produto para vocês. R$ 69,99 o quilo. É só isso mesmo, R$ 69,99 o quilo. Siga a gente nas redes sociais. Alimentar Carnes Novas. Se você preferir também, faça o seu pedido no 3586-2555. Caso queira vir à loja, estamos esperando você também. Na Rua Coronel de Urumunda, número 92, aqui no bairro Padostaco, Belo Horizonte, tá bom? Sejam todos bem-vindos a Alimentar Qualidade em primeiro lugar.